Fala galerinha, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Hoje galera vim com uma parada que faz tempo que eu queria mostrar pra vocês, quando eu fui no Cell Shop, eu adquiri esse produto lá no Cell Shop, quando fui buscar o Note 8, faz tempo que eu tava feio, nem sabia que tinha, e achei esse produto aqui que já estão me indicando faz tempo, eu tava treinando né, treino de queima calórica, enfim, e deu uma paradinha agora, uma parada não, uma reduzida, por causa do trabalho, mas como a galera que acompanha o canal sabe que eu to finalizando uma equipe aí, e quero voltar. Então eu tava testando algumas pulseiras fitness, aquele medidor de batimento cardíaco, enfim, várias coisas, que o treino ia ser em cima de batimentos cardíacos pra queima calórica. Aí eu fui lá buscar, achei isso aqui e peguei pra vocês, to fazendo unboxing agora, mas já tinha lido muito sobre ele e sobre alguns outros ainda que eu vou trazer no canal. Esse é o TomTom Spark 3, no momento mais completo da TomTom. Pra quem quer ver aí, ele tem GPS integrado, procurei saber muito, é um dos melhores GPS do momento, TomTom é sinônimo de GPS, começaram com isso. O GPS dele pra integração pra corrida é muito rápido e muito preciso, você pode guardar músicas dentro dele, quer dizer, independente de smartphone. O cardio dele é um dos melhores também, e já vem com fone de ouvido, pelo menos essa versão aqui. Uma coisa que me encantou nele é justamente isso, aquela parada de treinar com batimentos cardíacos, aquilo lá não é confortável, tem gente que até asca com aquilo. Eu queria justamente eliminar aquilo, eu queria um smartwatch que me desse precisão absoluta no batimento cardíaco. Absoluta é difícil, tá certeza absoluta. Mas esse daqui pelo que eu procurei saber, é um dos melhores na questão de GPS e monitoramento cardíaco, é um dos mais tops. Mais uma observação aqui ó, ele é pra vários esportes, tanto ciclismo quanto natação, pode ficar submerso abaixo da água até 40 metros, troca o bracelete, é um negócio bem completo, pra pessoa que faz triatlon, enfim, todos os esportes possíveis aí ele monitora. No momento ele é um dos melhores do mundo, vou trazer alguns outros aí, tô lendo muito, tô vendo muito vídeo, procurando saber muito sobre, quero achar aquele completão. Uma coisa legal aqui, isso aqui ó, pulseira, pra você saber o tamanho da sua. O meu é largo né, aqui ó, talvez coloque o pulso aqui ó, então o meu é esse maior aqui. Já vou falar que não é um aparelho barato, por ser um dos mais tops do mundo hoje, não é um aparelho barato, no Brasil ele tá muito caro, que eu comprei lá na Cell Shopping no Paragá quando eu fui, quem tiver lá pras pontas lá, dá um chego lá no Paraguai, que na Cidade do Leste, cara, tô ansioso pra usar ele. Vou deixar o link aí de algumas lojas que vendem, se tiver na By Dubai também eu vou deixar aí, que daí você pode importar, enfim. Vamos lá que eu queria muito testar esse. Temos aqui os manuais né, como sempre. Vale a pena dar uma lista, eu não sou de ler manuais, sou tudo na raça, mas é que ele tem muita função galera. Temos aqui o carregador dele, ó, já vamos encaixar nele pra você ver. Uma coisa que o pessoal fala muito bem nele também, é a questão de bateria. Parece que pela duração de bateria dele, com sensor de monitoramento cardíaco e música ligado, sem parar dura até 5 horas, com tudo ligado, cronômetro e tudo. Se você desligar o GPS e só ficar ouvindo música, dura até 9 horas. Se você só ficar usando o básico, tipo treinei hoje e desliguei, parei de usar todos os monitoramentos, só o básico, dura até uma semana, entendeu? Então a galera fala que a bateria é um dos pontos fortes dele. Mas tudo isso galera, o que eu estou falando é que eu procurei muito saber, eu não testei ainda. Depois de eu testar eu vou falar pra vocês. Então tem aqui ó, as borrachinhas dele do ouvido, várias borrachinhas. Tem essa parada aqui que eu não sei o que é, vamos ver. E o seu cabo USB aqui, pra passar música pra ele carregar. Tiramos aqui o fone de ouvido dele, ó. Ele vem com fone integrado, essa versão do Spark 3, ó. Eu gostei porque ele é bem, você pode tipo, ah vou guardar no bolso, guarda no bolso, entendeu? Não tem essa frescura de ficar tomando cuidado, ele é feito pra durar mesmo. É resistente a água, suor, a porra toda. Aí como fica ó, bem confortável. Então se ele dá uma chupa, meu Deus, sabe uma chupada no ouvido? Tipo, você coloca ele, você solta ele, dá bem bacana. Vamos ver a qualidade no review, eu vou trazer a qualidade dele pra você. Aqui é o tracking dele. A máquina é isso daqui ó. GPS são integrado, é muita função galera, é muita função. E a pulseira dele que você pode trocar por várias pulseiras. Tô ligando ele aqui galera, já tô cadastrando ó. Você manipula por aqui ó, tá vendo? Tem direcionais aqui ó. Eu tô cadastrando ó. Quilos, altura, peso. Já fiz todo o cadastro aqui galera. Já tá emitindo os raios aqui, cama. Na verdade tá tentando ler né, batimento cardíaco. Então galera, tem muita configuração aqui. Muita, muita coisa, muita. Você que pratica muito esporte, que tem GPS, tem aparelhos de monitoramento, de treino, esse tipo de coisa. Ele tem uma gama de compatibilidade com vários e vários aplicativos aí, renomados. Então pra você que treina, é uma ótima opção. Eu não vou ficar mexendo muito agora, porque eu não tenho nem tempo galera. Isso aqui e meu, tem muita coisa, vocês não estão ligados, tem muita coisa. Outra coisa bacana, que já vi em vídeos, você conecta ele no PC, tem todo o seu GPS. Foi uma coisa que me chamou atenção também isso. Vamos supor, se eu estiver fazendo corrida pela rua, pra treinamento de batimento cardíaco, eu consigo com o tempo fazer vários caminhos e lá eu monitoro qual eu tive uma taxa. Ele sincroniza a distância, a velocidade, o percurso e o máximo de batimento que você chegou. Quantas vezes você chegou naquele batimento cardíaco, então você consegue traçar uma rota legal. Nessa rota aqui foi onde mais exigiu, onde mais eu cheguei nos picos de batimentos pra queima de gordura. Enfim, vou ficar aqui o dia inteiro falando disso, mas é um negócio que eu estou empolgado pra testar. Tem outras marcas também que eu vou testar, mas esse aqui, deixa eu colocar ele no braço aqui pra vocês terem uma ideia. Olha como é que ficou. Essa pulseira é grande. Bem legal, eu gostei do preto porque ele é justamente isso, ele combina com tudo. Nossa, o pretinho combina com tudo. É bicha? É bicha! A pulseira dele também, o esquema dela, a galera fala muito bem. Porque ele fecha aqui, ele trava aqui e trava aqui. Então, é um travamento bem forte. A galera que corre, que usa muito, fala que gosta disso. Enfim galera, vou encerrar o vídeo por aqui, tem tanta coisa pra falar, mas vou ficar achando linguiça sem provar. Vou testar ele e logo venho com o meu review completo pra vocês. Estou muito ansioso pra ver esse lance de treino. E vamos aí, link na descrição aí pra quem tiver afim. E é mais ou menos isso. Se você gostou, dê um joinha, baixe nosso aplicativo e se inscreva no nosso canal. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se viver não dirija sexo só de camisinha. Não use drogas e fiquem com Deus. Valeu!